Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Então, gente, voltei. E como hoje, o vídeo de hoje vai ser os lidos do mês de setembro, tá? Então eu vou contar tudo. Vou tentar resumir, porque esse entebrou eu li bastante, teve bastante livro. Então eu só vou contar uma pincelada, tá? Mas antes disso, passa a vinheta! Oi, gente! E aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser os lidos do mês de setembro. Eu vou dar uma pincelada de quais livros que vão ser, porque eu li muito no mês de setembro. Então se eu contar tudo, todo do livro, eu vou estar fazendo um vídeo gigantesco. Eu botei aqui também um roteirinho pra dizer mais ou menos os pontos importantes que eu vou estar contando da história, tá? Gente, mas não deixa de seguir minhas redes sociais, porque vai estar ajudando muito no engajamento do meu canal, tá bom, gente? Porque eu tô voltando, tô retornando e é isso aí. O primeiro livro que eu vou estar contando pra vocês é Desconectados. Ele é um livro relacionado a multiverso, tá, gente? Aqui vai estar contando a história do Adam, que é um cara que é extremamente... Como eu posso dizer, ele é extremamente inteligente e ele criou uma versão moderna do multiverso, tá? De pessoas que entram no mundo virtual e lá elas têm sensações, sentimentos, coisas diferentes. Nesse processo ele conhece a nossa linda e maravilhosa Amanda, que é uma jornalista. E aí eles meio que se apaixonam nesse processo que ela vai estar contando, meio que pontuando um pouquinho da história dele, da história dele e desse novo fenômeno que ele criou, que é um multiverso only real, tá? Se eu não me engano é assim que se fala. E aí ela vai estar contando essa história e nesse processo ele se apaixona. Só que acontece que... Acontece uma desgraça, um hack invade esse sistema e nesse processo ele e uma galera ficar preso nesse multiverso. E as pessoas que retornaram ou sofreram diversos danos celebrais e por aí vai, tá, gente? Danos cruciais. Me lembrou muito de um anime. Eu agora só não me recordo o nome, mas vou estar deixando a foto aqui, tá? E aí, gente, é... Eu achei muito interessante essa história porque você vê o desenvolvimento do casal no multiverso e o desenvolvimento do casal na vida real e como eles estão fazendo de tudo pra tentar mudar a história deles. Então eu achei uma história muito interessante. Ela é pela editora Novo Século e o autor é Marcelo Marçal. Ele foi parceiro meu, então ele me enviou esse livro e eu acho muito legal. A diagramação é muito boa. Porém, gente, é... Pra quem gosta de ler livro rápido, não é uma boa tendência pra você, tá? Mas se você gosta de um livro que demora um pouquinho mais, essa é uma boa oportunidade. Vamos pro próximo livro, tá, gente? Eu vou estar contando a história desse livro que é mais um romance fofo, clichê de verão. O nome do livro, inclusive, é Uma Promessa de Verão. Aqui a gente vai conhecer a Mariana, tá? A Mariana, ela é meio que uma garota que sofreu um trauma, uma meio que assim, que é uma perda muito grande, que foi a avó dela. E nesse processo, ela meio que é chamada pro casamento da melhor amiga. Gente, e lá ela encontra uns boy magia maravilhoso, sabe? Que super desenrolado, gatíssimo, inclusive o nosso proto com o Matheus. Enfim, nesse processo rola um romance, uma promessa dos dois lá, muito linda e muito fofinha. É uma história extremamente cativante. você também vai ver o desenvolvimento dos traumas da família dela, o desenvolvimento dela, o desenvolvimento dela com o nosso prota, né? E o desenvolvimento ainda interessante da amiga, porque essa amiga que ela teve, né? Que vai se casar e que ela tá indo como madrinha, né? Ela meio que perde, perde um pouquinho do contato, porque uma mora em Sampa e outra no Rio. E aí nesse processo todo, a nossa Mari vai pro Rio, né? Ela vai lá pro Rio e aí ela meio que desenvolve essa relação, essa amizade, que tava meio que se perdendo ao longo do tempo. Mas é uma história muito legal, muito interessante, que eu acredito que vocês vão gostar. E, gente, eu acho que vocês deveriam se envolver bastante nessa história, porque é uma história muito boa, muito boa mesmo. É tipo um livro de sessão da tarde, sabe? E ele é pela editora Flive, que é a minha parceira, e é pelo selo Voe, tá? Então é selo de romance, tá, gente? E eu acho a diagramação muito grande, então quem tem dificuldade com a vista, é uma ótima oportunidade pra você, tá bom, gente? E o livro é pequenininho e ele, a classificação é 16. Então, quem é menor de 16, eu vou aconselho ler. Vamos pro próximo, gente. Gente, eu não poderia não trazer um mangá. Aqui, o mangá é da Dark Side. É meio que um mangá. Na verdade, a gente chama de graphic novel. Aqui vai estar contando três histórias, tá? Eu vou estar falando só uma delas, gente, porque se eu contar todas as três histórias, eu vou estar acabando com a situação, né? Aqui é uma história... A primeira história vai estar falando... Deixa eu só confirmar, gente. A primeira história se chama A Feiticeira da Tempestade. A segunda história se chama Agência de Detetive Kokeshi. E a última história é a história de uma... A história de uma nuvem contou Anjo Pink. Aqui vai estar contando três histórias, tá? Diferentes durante esse livro. Eu vou estar contando a primeira história, que é da feiticeira, que no caso se fala A Feiticeira da Tempestade, que é inclusive da capa. Aqui a gente vai estar conhecendo uma protagonista muito legal, que é uma feiticeira, de fato. Só que ela é uma feiticeira boa. Deixa eu só conferir o nome dela, gente, porque o nome dela é difícil de entender, tá? Deixa eu só ter certeza, porque o nome dela realmente é bem difícil de eu lembrar, porque eu li já no começo de setembro, então tô coisa... Racobi, tá? Ela se chama Racobi, e a Racobi é uma feiticeira diferente do que atualmente é a família dela. Ela é uma feiticeira boa. E aí essa Racobi, meio que a mãe da Racobi fez um trato com a rainha desse reino pra trocar o rosto da filha dela com o rosto da princesa. Então a Racobi nasceu com o rosto da princesa e a princesa nasceu com o rosto da Racobi, porque as feiticeiras da época, elas nascem... desse reino, nascem feias. É, gente, tá? Na história diz isso, elas nascem feias. E aí a Racobi troca de lugar. E não nesse processo, na minha teoria, ela não só troca de lugar, como cria a bondade que a princesa também tem. Inclusive, o nome da princesa é Ruri, tá, gente? É a princesa Ruri. Então a Ruri começa a usar uma máscara pra poder esconder a feiura dela, porque na verdade essa feiura deveria ser da Racobi. Aí a Racobi e a Ruri começam meio que entrelaçar o destino delas, porque a Ruby é meio que por causa dessa máscara, arranca ela do reino, arranca meio que a família dela, esconde os pais dela e arranca ela do reino. E nesse processo que ela arranca, sai do reino, ela meio que retira a Ruri e a Ruri meio que vira uma plebeia nesse processo. E aí a Racobi tenta ajudar junto com o samurai a encontrar... a encontrar não, a ajudar a Ruri a voltar pro mundo dela. Pro mundo não, pro reino dela como princesa, tá? É uma história um pouco confusa, gente, mas se você ler você vai entender. E as outras duas histórias é também extremamente interessante. É fantasia, é uma graphic novel, então você lê voando rapidinho. E eu comprei e eu achei muito legal esse corte na folha que é colorido, sabe? E eu achei muito interessante. Então é uma boa dica, é uma boa pitada pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo, assim, tipo de livro mais relax, principalmente quando você tá com ressaca literária, beleza? Vamos pro próximo, tá, gente? Vou dar uma pausa e vou voltar, tá bom? A terceira história também é meio legal e é bem interessante. Esse aqui é pelo selo da New Pop. O nome da autora é Bex Tye, tá? Aqui você vai ver um trisão. É isso mesmo, gente. É um trisão. Nós temos o samurai que se chama Yusuki, tá? Que eu chamo ele de Yu. Eu apelido direto os personagens. Nós temos o... Que é tipo o médico da aldeia que se chama... É... Ai, gente. Pera aí, deixa eu lembrar o nome. Tetsu... É... Que é difícil de falar. Tetsuro. Tetsutou, tá? Tetsutou. Aí temos o Tetsutou que é meio que o médico da aldeia e temos o Yokaizen, tá? Primeiro a gente vai começar a história meio que baseado entre o... O Yu e o Tetsu, tá? Que eu prefiro abreviar porque eu acho mais simples. O Yu, ele é um samurai que ele viajou por vários lugares só que ele volta pra cidade dele porque meio que ele descobre que a cidade dele tá sofrendo uma praga. Aí, nesse processo ele reencontra o ex-amigo dele ex-amigo de infância porque eles meio que viraram inimigos que é o Tetsu. Aí, nesse processo o Tetsu e o... e o Suki eles meio que vai pra uma... pra... pra uma montanha que é a montanha de Akayama como aqui é Pétalas que o nome do livro é Pétalas de Akayama ele vai pra montanha de Akayama que é uma montanha onde tem vários monstros vários Yokaiz e meio que lá ele encontra o Zen porque eles foram pra lá pra tentar descobrir um jeito de ajudar a aldeia dele que tá sofrendo uma praga é... acabar com essa praga da aldeia, tá? Aí, nesse processo gente ele meio que nesse processo ele encontra o Zen e aí começa a rolar um trizal bem legal porque o Zen ele é um personagem extremamente cativante e extremamente sarcástico só que engraçado que ele consegue com os dois personagens ser totalmente oposto com ele é mais carinhoso e com o outro é mais sarcástico então ele cria ele meio que entra nesse meio aí nessa relação mal resolvida entre o Yusuke e o Tetsutou ele meio que entra nessa relação meio mal resolvida e cria meio que um trizal nesse processo gente é uma história extremamente cativante é bem baseado na época do Japão mesmo no Japão feudal é muito intrigante com cenários maravilhosos bem desenvolvidos bem desenrolados a montanha é muito legal e aí a gente ainda vê o desenvolvimento desses três personagens porque a gente consegue entender um pouco cada um e se identificar com cada um na sua maneira sabe? eu não posso dar spoiler, gente mas, gente que livro que livro é sério livro ó livro, gente maravilhoso real oficial e aí nesse processo todo nessa apegação toda a gente consegue entender o desenvolvimento dos personagens como que eles resolvem a situação como que eles se desenrolam como que o Zen começa a apimentar a situação entendeu? é sério gente me desculpe pelos barulhos externos mas enfim gente no processo todo disso eu achei ele o Zen muito parecido com o personagem Inuyasha que é o meu fungo que eu tenho aqui porque ele é um yokai diferenciado vocês vão entender se vocês leem mas ele é um yokai extremamente diferenciado então a história é muito legal e veio pelo selo da New Pop que é o selo New Pop Novels tá? então ele é uma novel então você dá pra ler a diagramação eu acho pequena é grande porque você tem que estar disposto a ler mesmo porém é uma história sensacional que vai te prender do começo ao fim da história tá? e eu acho que vocês vão se interessar e gente já tem segundo volume que foi lançado na Bienal do Livro então eu indico aprovo comprove e tipo demais essa história porque foi a primeira vez que eu li uma história com três personagens que é meio que um trisal é sério agora vamos pro próximo livro tá gente? ó vamos lá vamos lá vamos lá o próximo livro gente eu tô aqui seguindo a minha colinha porque querendo ou não minha mente é terrível então eu vou fazer minha colinha aqui dos meus roteirinhos tá? o próximo livro ele é um livro eu acho que pra muitas pessoas seria um livro mais relacionado de autoajuda ele é um livro mais eu acho que é uma pegada mais cristã tá? o livro é Transforme Transforme Sua Vida Inspire Pessoas é da Jo Zanardini tá? ela é uma parceira minha me enviou esse livro um livro muito legal porque aqui vai estar contando como o mesmo livro diz 11 passos para despertar o vencedor em você ter foco e disciplina para fazer o verdadeiro milagre acontecer na sua vida então é um livro que ele tem muitas referências bíblicas e ele meio que vai fazer 11 passos pra você desenvolver a sua melhor versão eu achei interessante gente porque eu tava numa fase na minha vida que eu não estava muito bem e aí esse livro me deu aquele gás me deu aquele ânimo me mostrou situações que eu realmente poderia melhorar e situações que realmente acontecem na vida então eu acho muito interessante eu até achei uma coisa que eu até falei na minha resenha no meu no meu no meu Instagram que eu achei muito legal essa frase que é as coisas não dão errado e partem seu coração e tornam amargo e fazem você desistir elas acontecem para te decompor e reconstruí-lo de modo que você possa se tornar aquilo que você foi destinado a ser então ele pra muitas pessoas você lia um livro de autoajuda pra mim foi um livro mais que há um pouquinho dessa questão de autoajuda não totalmente mas um livro que me ajudou a me desenvolver a me entender ainda melhor então eu indico e eu acho muito legal e a capa é muito bonita gente real oficial ele é pela autora não vi muito selo aqui de editora mas eu acho que vocês deveriam buscar saber sobre esse livro tá a diagramação é grande então dá pra vocês leem e vai ser muito bem resolvido na sua vida eu vou dar uma pausa e vou voltar beleza vamos para os últimos livros tá ele é da mesma autora que é a Renata Feltrin tá eu recebi dois livros dela que o primeiro é aquele que olha que é o que eu gostei bastante esse livro ele é um livro que eu acho que tem uma pegada não vou dizer sci-fi uma pegada relacionada a relacionada meio desenvolvida estilo alma gêmea não há uma em cima fantasia gente eu não sei explicar um pouquinho melhor vou tentar explicar gente aqui nesse livro nós vamos conhecer Anselmo tá ele é um cara que ele tá numa fase da vida muito complicada tá bom e aí ele meio que teve a chance de mudar a a vida é de uma a vida né ele teve a chance de mudar a vida não só dele mas de também a vida de duas é duas vidas tá vamos assim dizer ele teve a chance de mudar duas vidas e aí você vai ver o desenvolvimento do Anselmo de mudar essas vidas e mudar coisas que ele inclusive se sente é sente remorso o nome do livro é aquele que olha ele é realmente a capa do livro meio que diz um pouco da história do livro mesmo tá e nesse processo nós vamos ver também dois personagens extremamente complexos que é o Estevam e o Antony Antony tá e aí você vai ver que o ele vai que não só o Anselmo mas você vai ver esse desenvolvimento desses personagens e vai ver múltiplas situações que extremamente vai também te chocar tá situações que vai desenvolver que vai fazer você ficar apreensiva e vai estar em situações que você também vai se questionar e vai ficar analisando isso e ficar gente meu Deus o que aconteceu e isso vai gerar diversas possibilidades é como se fosse assim o presente o passado e o presente muda completamente o futuro se você mudar o passado e o presente você muda o futuro sabe ele tem um paradoxo assim eu achei um pouco difícil de explicar pra vocês porque vocês só vão realmente entender de fato como que é o livro se você lê o livro porque até eu tive que ler várias cenas desse livro pra poder entender ele mas eu gostei porque isso faz eu refletir sair um pouco da minha zona de conforto que é romance e isso foi muito legal e isso me questionou diversas coisas e me fez entender diversos fatores real oficial e aqui também tem traumas muito complexos aqui tem sentimentos extremamente complexos e situações ainda mais complexas esse livro é extremamente complexo sabe vai te fazer questionar e pensar então eu não indico pra gente que não estiver bem consigo mesmo tá gente então eu acho que esse livro só é bom pra você que tá bem resolvido e que seria interessante você ler mas você entenda vai te chocar e vai te surpreender completamente alguns positivamente alguns negativamente pra mim foi positivamente porque foi um livro que me tirou realmente da minha zona de conforto tá eu vou dar uma pausa e eu vou pro próximo livro beleza agora a gente vai pro segundo livro da autora os dois livros o primeiro ele tá eu acho que tá pelo seu novo paradigma espiritual tá esse aqui que é aquele que olha e esse aqui a la saudade eu gostei eu gostei dos dois eu não vou dizer assim qual que eu gostei mais mas esse aqui eu consigo entender melhor esse aqui é a narrativa que conta a história do Juarez que é um cara que ele teve uma irmã que se chama Laurinha que ele é completamente apaixonado pela irmã ele adora a irmã adora mesmo só que esse sentimento que ele teve pela irmã faz com que as pessoas e a própria família dele questionem esse fato e achem que ele está tendo situações e sentimentos complexos e controversos ao que deveria ser um sentimento de irmão tá e aí eles meio que expulsam ele de casa e ele vai meio que viver a vida dele e tem que passar por diversas dificuldades nesse processo e aí meio que acontece que ele tem que retornar depois de muitos anos tem que retornar pra família dele pra casa dele e porque um parente dele morreu e aí quando acontece isso gente ele vê a família dele totalmente destruturada principalmente a irmã e isso muda e aí muda completamente a visão dele da situação de mundo enfim e aí gente quando ele retorna ele também tem que se questionar por diversos sentimentos que ele tem de ajudar a família sentimentos de mágoa sentimentos de trauma sentimentos que a própria família e as pessoas da cidadezinha dele fez com ele e também o sentimento que ele tem pela Diana tá e aí gente você começa a perceber que é uma história complexa porque você começa a entender o ponto de vista do Juarez e como ele vai desenvolver essa história e como ele vai desenvolver a vida relacionada com ele e com a família dele e gente é uma história completamente complexa que vai que eu repito essa autora ela traz temáticas muito polêmicas tá mas é boa é extremamente boa mas é não é pra qualquer pessoa você que vai chegar aqui ah vou tentar ler um romance não é esse livro pra você tá se você quiser ler um livro que vai te tirar da sua zona de conforto esse é o livro esses dois são o livro mas se não vai te tirar da zona de conforto melhor você não ler tá toda a dica certa mas ele me tirou da zona de conforto de todos os romances que eu tenho na maioria das vezes que é romance fantasia que a maioria do contexto dos meus livros são esse e aí gente eu acho que vocês vão se interessar porque é um livro que vai trazer diversas temáticas em diversas paradigmas de sentimentos e atitudes humanas e isso vai questionar diversos fatores da sua vida vai questionar diversos fatores da vida do ser humano das pessoas em si né e eu acho que é uma história muito legal e no caso ele se chama A La Saudade Um Lugar Perdido no Tempo então é uma história bem legal ele se eu não me engano os dois livros da autora tem no Q&U tá e eu acho que vocês vão se interessar e são livros que vai realmente te tirar da zona de conforto que vai te fazer questionar então se você não tá bem consigo mesmo é difícil não leia tá mas se você está bem resolvido ou está se resolvendo e quer ler um livro diferente daquilo que vocês leem vai lá procura porque é um livro extremamente intrigante a palavra certa para esses dois livros são intrigantes tá e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado eu acho que eu falei demais eu acho que o vídeo já tá longo esse foi o TBA eu vou tentar trazer um outro vídeo falando sobre livros que eu posso indicar no Halloween tá mas inicialmente essa semana eu acho que vai ser só um vídeo então espero que vocês tenham gostado tá bom gente beijo beijo e tchau bye bye meus amores tchau 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 tchau